Fala galera do canal, sucesso é sempre pra vocês e hoje eu vou mostrar meus desenhos antigos da escala parece que tá muito escala aqui porque foi meu irmão, mas começando aqui, eu falo aqui a agenda que foi lá na minha escola e já temos aqui um Sonic com as esmeraldas gente, minha mãe me dava os desenhos, aí a gente só copiava, mas é bonitinho aqui temos uns desenhos bem zoados que é do pudim, temos aqui minha personagem, tem mais pra falar temos aqui o Jesus, tem aqui um 4 Patrick, gente não sei se você tá gostando, dá um like aí se quer o canal, aqui tem um Sonic ruim que eu fiz, mas ficou bom, é bonitinho então, o próximo temos esses aqui ó, que eu gostei mais, temos também, esse aqui, esse aqui ficou bom gente, que eu acho que ficou bom assim aqui temos uma Shuma, temos também esse, temos vários aqui, temos aqui um Naruto Naruto, 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 Naruto não tá, não, tá bonito, tá bonito, tá bonito tá bonito, tá bonito valeu eu fiz ponte de guardão aqui do meu irmão eu fiz ponte de guardão aqui do meu irmão eu fiz um Goku, espada tem um fadinho, a outra não ficou muito melhor ó, tô com uma vez, gente eu fiz um fadinho, isso aqui outros aqui, alguns meus um fadinho bom ali, um fadinho forte num fadinho frio tá bravo, vamos fazer isso olha ai gente, o que eu recebeu na minha mão, cara um Goku de Dragon Ball da Faga Freeze, mano o gente tem um gerenciato de laranja um fadinho pele e aqui fiquei pintando o sangue, cara Primeiro ele tem que cuidar da boca dele, mano, olha essa boca, cara, mas sem boca, agora foi muito boa. Eu coloco os parceiros em três que eu pegava lá do celular, mas eu olhando a câmera. Eu coloco aqui mais, que é ruim, cadê? E se eu lembro, eu tenho vários negócios. Olha, gente, eu uso uma arma aqui que eu fiz lá no rabisco, no Sarvei. Temos também aqui, cadê? Ah, muita folha, gente, olha muita folha. Tem um Rinnegan ali, um ninja, olha, ficou bonito, gente. Olha que bonito aqui, esses aqui, esses batalhos aí. Vê, coloquei na folha, cheio, batalha, cheio. Um, deixa eu ver, temos aqui. Um, deixa eu ver, aqui tem um desenho mais. Deixa eu ver como esse tubo do vagão. Olha, gente, ficou bonitinho, hein. Vamos ver como esse laranja que eu vou fazer aqui. Então, eu vou colocar aqui. Aqui tem um desenho mais, para o seu rabinado. cuidado cuidado eu não estou bem eu vou pôr aqui eu acho um pouquinho bom gente olha esse gato olha esse bicho olha o meu rei eu vou pôr uma parte muito tônica olha gente olha esse cara o 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 tchau